Pois é, pessoal, é muito reveladora essa conversa que teve o Spielberg com o Tom Cruise em algum evento lá em Hollywood que eles estavam juntos, né? É o Encontro dos Indicados ao Oscar de 2023. Eles se encontraram e Spielberg falou pro Tom Cruise que você salvou a bunda de Hollywood. É, meu amigo, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Victor Ferreira, com Peter a Notícia Desce Redondo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, como a gente estava dizendo, teve o Encontro dos Indicados ao Oscar de 2023 e lá, entre um monte de gente, estava o Steven Spielberg. Pra quem não conhece o Steven Spielberg, cara, saia debaixo da pedra onde você está. É um famosíssimo diretor lá de Hollywood, ganhou muita relevância a partir do filme ET lá em 1980 e lá vai bolinha. E desde então fez vários dos maiores filmes de Hollywood, foram dirigidos pelo Spielberg. Hoje em dia ele está mais como produtor, mais por trás dos panos, mas ele ainda atua lá em Hollywood. E o Tom Cruise também, não preciso falar pra vocês sobre o Tom Cruise e coisa e tal. E o mais bacana de tudo, o filme O Maverick, né? O que ele está falando, por que o Tom Cruise, por que o Spielberg falou isso pro Tom Cruise? Vamos ver o que ele falou aqui, ó. Deixa eu aumentar o volume aqui pra tocar pra vocês. Você salvou a bunda de Hollywood. A verdade é essa, né? É uma expressão idiomática, quer dizer que você salvou, o pessoal estava realmente na pindaíba. E daí você pode ter salvado toda a distribuição teatral, ou seja, de cinema, distribuição de cinema. Por que isso? Porque 2022 foi um ano muito ruim. A maior parte dos filmes flopou completamente. O único filme que você teve em 2022 que foi um sucesso, e que foi um mega sucesso, foi justamente o Maverick, né? Do Tom Cruise, né? E muita gente está apontando que, ah, mas ele está falando com um ator, né? Porque o Tom Cruise é só um ator. O que ele teria a ver com isso? Mas vocês estão enganados. O Tom Cruise, ele já foi ator. Ele continua sendo ator também, é verdade. Mas hoje em dia, ele é muito mais do que isso. Ele se envolve na produção, até na direção do filme. Ele não é o diretor de Maverick, mas ele se envolveu em toda a produção do filme. A ideia foi dele, ele que quis fazer esse filme. Então, assim, sim, é o Tom Cruise que é o grande responsável por Maverick, e que com isso, na visão do Spielberg, ele salvou as distribuidoras de cinema no ano de 2022. Não fosse Maverick, teria sido um fracasso completo. Muitas poderiam ter quebrado, ter demitido um monte de gente, né? Então, Maverick foi um excelente filme. Aqui, ele fala aqui, ó, sério, Maverick pode ter salvado toda a indústria cinematográfica, né? Toda a distribuição de cinemas, né? E Spielberg e Cruise já trabalharam em vários filmes. Minority Report, excelente filme. Guerra dos Mundos, de 2005, também. E Maverick foi o filme que terminou com a bilheteria, a maior bilheteria doméstica de 2022, com 718 milhões de dólares, que com as receitas estrangeiras, 1.5 bilhão de dólares. Então, um monte de coisa, realmente. Um excelente filme, que tem aquilo que as pessoas querem ver no cinema. Escapismo. Elas querem ver coisas bacanas, imagens heróicas, querem ver a questão de você conseguir superar barreiras, superar limitações. O Tom Cruise começa o filme como um piloto velho, que ninguém gosta dele, porque ele fez muita besteira no passado. E aí ele supera tudo isso com a batalha dele, coisa tal, com a superação. Ele vai lá e consegue vencer no final. E aí, isso é uma coisa que é positiva pro ser humano. Desde os idos do início, desde a primeira história que foi contada pra seres humanos, o ciclo do herói, né? Do herói que começa e, de repente, é chamado pra uma ação. Ele tá em baixa, ele faz tudo errado, dá tudo errado pra ele, mas ele tem que se superar, tem que correr atrás. E aí ele consegue vencer aquilo. É uma mensagem de esforço. E é nesse ponto que eu falo que é o que eu acho que é a grande falha em muitas heroínas femininas no cinema, né? Ninguém tem nada contra heroínas femininas, não tem nada disso. Mas o que o pessoal reclama em algumas dessas heroínas femininas que a gente vê hoje em dia, né? É justamente o fato de que elas não superam nada. Elas crescem sendo fodásticas e são cada vez mais fodásticas e nunca tem nada de errado com elas e tudo é ótimo, tudo funciona. Qual que é a mensagem que isso tá passando? Que basta você existir pra você ser fodástico? Não tem lógica isso, né? O bacana é justamente você ver a pessoa evoluindo, ela crescendo, passando por dificuldades e aí crescendo até chegar a realmente ser quem ela tem potencial de ser na vida, né? Porque é mais ou menos o que todos nós sentimos ao longo da nossa vida. A gente nasce e tem um monte de desafios, um monte de coisas que a gente tem que fazer e coisa e tal até a gente conseguir exercer todo o nosso potencial. Enfim, o problema não é o sexo do protagonista, o problema são essas personagens Mary Jane que eles chamam, né? É a Capitã Marvel da Brie Larson, coisa e tal, que ela já nasceu de uma determinada raça, então ela já tem um monte de potenciais e daí ela vai se descobrindo naquela história, ela não precisa lutar por nada, ela não precisa mudar nada na forma como ela existe, simplesmente ela vai descobrindo novos poderes e novas capacidades e fica cada vez mais fodástica e coisa e tal. Então, isso é que acaba sendo um pouco ruim nesse tipo de coisa, né? E por que que... Aí você para pra pensar, por que que esses filmes com personagens femininas não adotam essa mesma linha, né? A tão manjada figura do ciclo do herói, né? Da jornada do herói, né? É justamente por quê? Porque se eles fizessem essa coisa de que a mulher tem que se superar, tem que mudar, tem que batalhar para ser alguma coisa, isso iria em contrário à filosofia socialista. A filosofia socialista é justamente o que você merece. Não tem que lutar por nada. O que você tem de problemas no mundo é função de algum governo, ou os machistas, ou os patriarcados, ou os racistas, ou não sei o que lá, alguém que te oprime e você só precisa se livrar dessas pessoas e descobrir e pronto. Você não tem que fazer nada, na verdade. Você não precisa se esforçar para melhorar e sair do outro lado, né? Então, esse é que é o problema. A lógica do herói, o ciclo do herói, não funciona sob essa visão. Funciona perfeitamente quando a mulher é obrigada justamente a também se questionar, a também rever seus conceitos, a lutar, a treinar, a correr atrás. Aí fica uma história bacana, né? E eu acho que, sim, esse é o problema. Essa lacração de Hollywood é que tem muito empobrecido a indústria do cinema. Tal como a Rede Globo aqui no Brasil, o que está acontecendo? Essa elite socialista da área de cinemas está na bolha da esquerda. E eles não percebem isso, que eles estão numa bolha. E uma bolha pequenininha, né? Então, esse pessoal fica tentando escrever histórias que, na visão da bolha deles, fazem sentido, de fato. Socialismo é o máximo, todo mundo é igual, qualquer coisa que não deu certo na sua vida é culpa do patriarcado, é culpa do racismo, é culpa do governo, é culpa de não sei o que lá. E, no final das contas, não é isso, né? Todas essas coisas podem ser obstáculos que você tem que enfrentar na sua vida. Mas quem tem que se mexer para ganhar dessas coisas é você. Não é esperar que as coisas vão ser resolvidas sozinhas ou culpar elas que vai resolver alguma coisa. Não é isso. É você que tem que se melhorar, que tem que se dispor a fazer o melhor para, justamente, superar esses obstáculos. E isso é que está fora. A esquerda não aceita essa ideia. A ideia da esquerda é que, para você superar os obstáculos, você vota no político da esquerda, você aprova a lei esquerdista, você faz não sei o que lá. Sendo que isso nunca resolveu problema nenhum no mundo inteiro. sempre piorou a situação apenas, né? Mas esse pessoal está na bolha. Eles não conseguem sair da bolha. Inclusive, eu acho que é isso que eu vejo como futuro para a produção cinematográfica. Cada vez mais, você tem recursos para fazer filmes com valores muito mais baixos. Hollywood faz filmes lindíssimos. Ninguém consegue fazer um filme tão bacana quanto Hollywood. Mas a verdade é o seguinte, a temática deles está cada vez mais atrelada a essa pequena bolha da esquerda. Então, o que eu acho que vai acontecer com a cultura no futuro é justamente que cada bolha vai começar a ter ali a sua visão de filmes, a produzir os seus filmes, a fazer as suas histórias e coisa e tal. Justamente porque você consegue falar a mesma linguagem daquela bolha. Então, você vai ter filmes libertários, vai ter filmes da direita, vai ter filmes conservadores, vai ter filmes da esquerda. E cada um falando a sua linguagem e assim cativando as pessoas daquela bolha. Mas nunca mais você vai ter, como era na época da informação centralizada, um filme que agrada a todo mundo. E daí você inviabiliza essa indústria com esse enorme custo que ela tem, da mesma forma que a televisão atual está se tornando inviável. A Rede Globo tem uma capacidade de fazer jornais de notícias excelentes. Eu não chego nem aos pés do Jornal Nacional em termos de qualidade técnica e qualidade de informação. Mas qual que é o problema? Eu falo para a minha bolha. O Jornal Nacional não percebeu ainda, mas ele está falando para a bolha dele. Acabou a era em que ele falava para todas as pessoas do mundo. E daí, ou seja, o que acontece é que agora ele ficou grande demais para atender aquela bolhazinha deles da esquerda. E daí eles vão precisar diminuir o custo, vão precisar diminuir o tamanho, escalar para menos. E Hollywood vai ter que fazer essa coisa também de tornar as coisas menores, justamente para encaixar no orçamento de fazer filmes que só interessam para bolhas deles. Ou então, quem sabe, talvez Hollywood se quebre e alguns estúdios comecem a fazer, comecem a trazer gente mais à direita, mais conservadores, talvez mais libertários, para conseguir fazer filmes e séries que agradem a pessoas em outras bolhas. Mas o fato é esse. O problema todo aqui é que o pessoal da esquerda não percebe que está numa bolha. Eles estão numa bolha. Uma bolha muito pequenininha, inclusive. Mas eles não percebem isso. Para eles, eles estão no padrão. No mesmo lugar que eles estavam antes. Eles não perceberam que o mundo mudou. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.